E o governo federal lançou nesta quarta-feira o programa Recicla Mais para incentivar investimentos privados no processo de reciclagem de produtos e embalagens. Os catadores são responsáveis por quase 90% do lixo reciclado no Brasil. Os dados são do Instituto de Pesquisa Econômica aplicada ao IPEA. Muitos deles se organizam em cooperativas. É o caso da Maria, que abandonou o trabalho autônomo nas ruas em 2005 e se associou a esta cooperativa em Brasília. Muitas coisas mudaram, graças a Deus. Hoje nós ganhamos bem mais e melhor. Está sobrando um dinheirinho, sim. Nós fazemos o rateio e está dando para sobreviver. Para ajudar os catadores e incentivar investimentos privados no setor de reciclagem, o governo federal lançou o programa Recicla Mais. A medida pretende ainda criar o Certificado de Crédito de Reciclagem. Com o novo certificado, mais de um milhão de agentes de reciclagem poderão habilitar as notas fiscais geradas na venda dos produtos. Cada tonelada equivale a um crédito, que pode ser comercializado junto a empresas. Quem comprar os recibos pode contabilizá-los como empenho de logística reversa ou processo de reinserção do material descartado na cadeia produtiva. Tudo de forma eletrônica. O custo vai cair em torno de 80% para as empresas privadas que fazem a logística própria de reciclagem, a logística reversa de reciclagem. E, ao mesmo tempo, nós vamos poder transferir 200, 200 e poucos reais para cada um desses 800 mil brasileiros, que já tem um salário médio de quase mil reais. Na cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro também assinou o decreto que institui o Plano Nacional de Resíduos Sólidos e estabelece o fim dos lixões. Além disso, o plano prevê que, em 20 anos, metade do lixo gerado deverá deixar de ser aterrado e ser reaproveitado. Lixo é poluição, lixo é degradação, especialmente nas nossas nascentes, rios, cidades e mares. É inaceitável vermos as nossas praias e ruas cheias de lixo. O Brasil é um exemplo para o mundo na questão ambiental. O Brasil tem uma legislação ambiental que nenhum país do mundo tem e cumpre.